Finalmente, poder estar com um time brasileiro de novo é muito bom. Toda a questão de convivência com o coreano sempre foi muito difícil, a comunicação em game. E sempre foram áreas que, querendo ou não, são essenciais para o time. Então, depois de passar tanto tempo com o coreano, eu acredito que eu aprendi bastante. Aprender especialmente com diferenças de personalidade. Jogar com o coreano me deu uma perspectiva diferente de jogo. Uma perspectiva de jogar mais agressivo, de impor o seu estilo sobre o seu oponente. Então, o Daydream passou muito isso, de invadir, de contestar Blue, de contestar Dragon. Isso foi uma coisa que eu aprendi bastante quando jogando contra o Inged com Suno também. Eu vi que eles tinham uma sinergia muito grande e eles sempre tentavam executar aquilo que eles queriam no jogo. Eles não jogavam passivamente e acho que isso foi a principal característica que eu aprendi com eles. E aí